Até os anos 80, se você tivesse uma apendicite e não tivesse plano de saúde ou carteira assinada, você muito provavelmente teria que pagar pelo atendimento. E se não tivesse dinheiro? Bom, isso era um problema seu, individual. O máximo que dava para fazer era procurar atendimento em hospitais filantrópicos ou universitários, mas eles não existiam em qualquer lugar. A ideia de saúde como uma questão coletiva ainda não era realidade no Brasil. Esse vídeo faz parte de uma série sobre o SUS e os sistemas de saúde. A gente começou falando sobre tudo que está no guarda-chuva do SUS, que é um monte de coisas que beneficiam toda a população, sem exceções. Agora, além de falar sobre como era antes do SUS, eu vou contar um pouco da história do sistema e explicar por que a gente não investe mais em saúde no Brasil. E no próximo vídeo, vamos ver como funciona o acesso à saúde em outros países. Parece estranho que só quem tivesse emprego formal pudesse ter acesso à saúde no Brasil, não? Quem tem a minha idade, ou um pouquinho mais, provavelmente se lembra ou já deve ter ouvido falar do Inamps. Ele foi criado em 1977 por uma razão bem menos nobre do que se possa imaginar. O acesso à saúde era muito restrito no Brasil. Para se ter uma ideia, nos anos 50, quando a população era majoritariamente rural, praticamente ninguém consultava pediatra e a mortalidade infantil era altíssima. Morrer criança era comum no Brasil. A expectativa de vida na época era de 47 anos. Mas teve uma migração muito grande do campo para a cidade nos anos 60 e 70. Foi também uma época de industrialização e muitas dessas pessoas que chegavam na cidade iam trabalhar em fábricas e empresas. Só que quando elas ficavam doentes, e isso era muito mais frequente porque não tinham acesso à saúde, elas faltavam ao trabalho e paravam a produção. Os empresários começaram a ficar incomodados com isso e pressionaram para criar um sistema de atendimento de saúde para os trabalhadores. Agora faz sentido aquela história de só ter acesso à saúde pelo Inamps, quem tivesse carteira assinada e contribuísse para a Previdência Social. Mas imagina a quantidade de gente que não tinha. Bom, mas se os empresários faziam pressão de um lado para ter saúde para os trabalhadores e não perder a produção, a população fazia do outro, queria saúde para todo mundo. A reivindicação era antiga. Existia todo um movimento de reforma sanitária brasileira que lutava para que a saúde se tornasse um direito universal. E as condições para isso vieram com a redemocratização. Basta ver que antes de a saúde virar direito, já tinham acontecido oito conferências nacionais de saúde. Um marco nesse processo foi a oitava, em 1986, às vésperas da constituinte. E aí veio um dos capítulos mais importantes dessa história, a inclusão da saúde como um direito na Constituição de 88. Outro argumento da liberdade, da dignidade, da democracia. A partir dali, não tinha mais conversa. Além de um direito de todos, a saúde passou a ser um dever do Estado. E os brasileiros passaram a ser considerados como pessoas e não como peças de uma engrenagem que não pode parar. Claro que não foi automático. Publicou a Constituição, pronto, tem saúde para todo mundo. Como a gente mostrou no primeiro vídeo da série, o SUS é gigante e faz muita coisa. E para chegar a isso, foi uma construção. O Sistema Único de Saúde foi criado, de fato, em 1990, por uma lei que regula os sistemas de saúde e torna concreto aquilo que aparecia na Constituição. Às vezes a gente reclama do que falta no SUS. Mas eu me pego pensando que tudo que a gente tem hoje faz parte de um sistema que só tem 30 anos. A resposta rápida é que somos nós, pelos impostos. E é verdade. E é por isso também que a gente tem que rever esse discurso de que qualquer imposto é ruim e focar em cobrar os impostos certos de quem pode pagar mais. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, voltando aqui. É a arrecadação dos governos que financia o SUS. Mas não pode ser de qualquer jeito. Existe uma lei específica para falar disso, de 2012. Segundo ela, os municípios e o Distrito Federal devem aplicar na área pelo menos 15% do que arrecadam no ano. E os estados, 12%. Já a União empaca no teto de gastos. A PEC do Teto, que na época também foi chamada de PEC da Morte por causa dos impactos sobre a vida da população no Brasil, foi uma mudança constitucional feita em 2016, logo depois do golpe que destituiu a presidenta Dilma. Ela limitou os gastos do governo federal na área social, atacando áreas extremamente importantes, como a saúde. Antes dessa PEC, pela lei, o valor mínimo que o governo federal deveria investir em saúde também era vinculado à arrecadação, como nos estados e nos municípios. A partir de 2017, a regra mudou. Agora, os investimentos em saúde devem ser o mesmo valor que foi gasto no ano anterior, corrigido só pela inflação. Daí se deduz que o Brasil continua investindo o mesmo valor em saúde, ano após ano, mesmo que a economia melhore. Só que a população continua crescendo e envelhecendo. Na prática, então, o que acontece é que a cada ano a gente tem menos investimentos em saúde por pessoa no Brasil. Bom, conhecendo essa história, a gente pode ter uma ideia de por que se pede tanto a revisão do teto de gastos. No próximo vídeo, vamos ver como funciona a saúde em outros países, pra gente colocar o Brasil e o SUS em perspectiva. Até lá!